Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje iremos falar dela mais uma vez, a SHI da Shinerai, meus amigos. Exatamente, uma moto que ela ganhou muito espaço aqui no mercado brasileiro, muito por decorrência do seu valor, da sua proposta, né? Que é uma categoria que muita gente gosta aqui no Brasil. Mas, olha, eu tenho que falar pra vocês que algumas informações que eu venho antecipando aqui pra vocês sobre a SHI-175 já está se concretizando mais uma vez, tá? Então, quem acompanha o canal aqui, já meio que já tá preparado pras projeções de mercado e tudo que eu venho falando pra vocês. Quem lembra do último aumento que a Shinerai deu nos seus modelos, né? Com a Urban chegando a 20 mil reais, basicamente, de PPS. Eu disse lá atrás que isso iria afetar gradativamente os emplacamentos da Shinerai aqui no Brasil. E, por muito decorrente disso, né, já estamos vendo algo acontecendo com os emplacamentos da Shinerai. Eu vim mostrar aqui pra vocês, beleza? Não é uma coisa tão negativa assim, mas já é alguma reação do preço que eu já vinha falando pra vocês, né? Tudo que tem uma alta, tem um nivelamento pra depois. A tendência ou é continuar crescendo de forma gradativa ou cair, né, diminuir muito os números de emplacamentos. Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, eu peço pra que você se inscreva, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube desativa o sininho da galera aqui embaixo, ó. Do lado do botão de inscreve-se, ativa o sininho para todas as notificações. E se você precisar de um seguro, o Corretor Santana, na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala o que vem pela Garage Notícia, beleza? É nóis, então bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motul, e antes de eu mostrar pra vocês, né, o que tá acontecendo com as vendas da Shine Ray 175, eu tenho que mostrar pra vocês quais são esses modelos, tá? Esse modelinho aqui que compartilha o farolzinho da BMW, né, que muita gente fala que é uma cópia e tudo mais, mas tem essa versão da E-Segue aí, 175, que eles apelidaram carinhosamente de Nestor Severo, e também temos a Bróisa Shopee, que é outra vertente da moto da Shinerai, ou seja, as mesmas motos compartilham a mesma nomenclatura, ok? Então, esses números aqui agora de emplacamentos que eu vou mostrar pra vocês da Shinerai, já constata muito bem isso. Lembrando que esse mês acabou de começar, né, já estamos no dia 4, mas até onde temos informações? Até o dia 2. Então, tudo que eu vou mostrar pra vocês é até o dia 2 e já retrata muito bem. Pô, mamãe, até o dia 2, você já tá fazendo vídeo? Calma, mano, calma que eu vou mostrar o mês passado também, beleza? Esse mês aqui agora já temos a SHI 175 com 71 unidades, uma retração de 10,2% em relação ao mês passado. Agora, trago pra vocês as informações do mês passado em relação à Shinerai SHI 175. E olha só quantas unidades a Shinerai emplacou mês passado. Mas, amém, isso aqui quer dizer um sucesso muito bom de vendas da Shinerai, tá bom? Mário, 1.600 unidades, como assim ela já perdeu tração? Já vou mostrar pra vocês também tudo, como que tá sendo o preço nas lojas, né, a política. E por que que eu falo pra vocês que parou de crescer? Porque, se eu não me engano, meus amigos, esse número aqui de emplacamentos é o mesmo do mês passado e no mês retrasado também. 1.595 ou 1.550 unidades é um número bem forte, né? Mas a gente viu a Shinerai SHI numa crescente muito boa e depois da nova política de preços, né, a Shinerai teve os números normalizados. Isso pode ser por diferentes fatores, né? Pode ser pela qualidade da fábrica, que não consegue produzir mais do que isso. Pode ser por decorrência de valores que chega na loja também, que a galera não tá conseguindo acompanhar. Pode ser de vários fatores. Mas que ela perdeu a sensação que ela estava vendo. Isso ela perdeu, tá, meus amigos? E só pra gente ver no site, mais uma vez, aqui só tem a SHI175SEFI e também não temos a nova SHI aqui no site. Temos essa daqui, mas se você clicar, é um modelo antigo, tá? Onde não tem setas em LED. Aqui é um modelo antiguinho da SHI. Não é a nova, tá? Não é a nova já que chegou toda equipadinha. Vamos abrir aqui de novo pra vocês terem uma ideia. Ah, já é o outro. Esse aqui já tem o painel totalmente novo. 100% digital, né? A gente vê aqui algumas mudanças. Só não tem o ABS. Poderia ter tido o ABS, né? Partida elétrica, injetada. A outra é carburada, se eu não me engano, beleza? Mas a gente já pode ver os preços que já estão chegando nas lojas. Como vocês estão vendo, temos aqui uma SHI175 em São José, Santa Catarina, por R$ 22 mil, tá, meus amigos? Então, assim, essa moto que há um tempo atrás você encontrava por R$ 16 mil, R$ 17 mil, né? Em alguns lugares por R$ 15 mil e R$ 500 mil. Pasme! R$ 15 mil. Já vi relatos de inscritos aqui falando que pagaram quase, praticamente R$ 16 mil na Bróis, que eles compraram, né? Onde eles, na cidade deles. E aqui a gente já pode ver que você encontra por R$ 22 mil em alguns lugares. Mas a sua totalidade é R$ 19 mil. Como vocês estão vendo aqui, em outros lugares também, tudo na faixa de R$ 19 mil. É uma moto ruim? Forma alguma. Quem compra essa moto, só elogia. O Salacamota é muito esperta, muito boa de dirigir. Mas depois dessa última política de preço, a gente pode ver que o número tem uma seta estagnada. Ele não tá crescendo. É um número ruim? De forma alguma. É um número muito bom ainda, dado a uma moto, né? Que nem sequer foi lançada. É um número excelente. R$ 1.595 unidades. É um número muito bom de emplacamentos. Só que vocês podem ver que ela estagnou. Ela não está crescendo mais. E esse mês, até o dia 2, até o dia 2 agora, a gente já viu que já está acontecendo aqui uma pequena revisão de 10%. Mas aqui foi dois dias só de emplacamentos. Não dá pra sentir ainda como que vai ser o resto do mês. Eu, particularmente, já estou acompanhando os números da ECH-175 bem de perto. Já tem um tempo já. Eu venho trazendo um vídeo pra vocês, falando dos emplacamentos da moto, do preço que está chegando nas lojas. Tem muita gente que me pergunta diariamente pra falar da ECH-175. E eu posso falar pra vocês que é uma moto que está vendendo demais. Quem está comprando, na sua maioria, não está se arrependendo. É uma moto atrelada ao preço. Entrega tudo o que promete, tá, meus amigos? Mas é aquilo, beleza? Você tem que ficar atento com reposição de peças, com disponibilidade de lojas perto de você. Porque a gente não sabe, né, como que essa moto vai ser no futuro. Um fala que é 19 cavalos, outro fala que é 16. Aí você não sabe, né? Você fica meio perdido. Mas é isso, meus amigos. Aqui vocês estão vendo que esse mês, por mais que seja dois dias só, já começou com 10,2% de retração. Será que já estamos vendo uma retração? Comenta aí. Esse vídeo aqui não foi, de forma alguma, pra falar mal do modelo. O modelo, sim, tem a sua clientela, galera que gosta, que comprou, que está gostando da moto, que fala que a moto é só elogios. Mas os números correspondem ao sentimento de mercado. Já é o segundo mês que eu vejo a SHI estacionada. Ela não cresce e nem diminui. Mas esse mês, em dois dias, que é pouquíssimo tempo, pra gente já sentir um pouco do feeling, né, do mercado. A gente já tá vendo que ela começou com uma retração de 10,2, né? 10,2%. Então, vou ficar acompanhando aqui. A cada 10 dias, eu venho trazer uma atualização aqui pra vocês. E eu peço que você se inscreva, deixa o like e comenta o que você acha da SHI-175. Shinerai, lança logo ou deixa assim mesmo? Tamo junto, beijo no coração e é nóis. Fui!